Música Prezados ouvintes, estamos iniciando o nosso momento com Maria. Minha bênção e orações a todos. Iniciemos pedindo a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Ó Deus, nosso Pai, abençoai as nossas famílias, abençoai os pais, os filhos e todos os seus membros. Abençoai os nossos ouvintes. Concedei, Senhor, saúde aos doentes. Abençoai também a água criatura vossa, que poderá ser aspergida sobre as casas, objetos de piedade, ou bebida pelos membros de nossas famílias. Que ela seja, Pai querido, sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém.